A Secretaria de Segurança Pública informa que houve uma redução de 35% nos casos de roubo em Aracaju entre o primeiro semestre de 2020 e 2021. O bairro Suíça apresentou queda de quase 80% Eu tenho que engasgar. 80% na quantidade de ocorrências. Queda de 80% na quantidade de ocorrências nos seis primeiros meses deste ano. Os dados da Coordenadoria de Estatísticas e Análise Criminal apontam que enquanto nos seis primeiros meses do ano passado foram registrados 3.414 roubos. No mesmo período deste ano ocorreram 2.334 investidas criminosas desse tipo penal. Eu não sei se eu sinto vergonha, se eu sinto tristeza, se eu sinto revolta, porque eu sou povo e eu sei o que a senhora está vivendo, o que o senhor está vivendo. Me trouxeram de volta aqui porque sabem que eu não tenho papas na língua. Eu tenho coragem para falar doa e quem doer. Eu não tenho a ver com o povo de gabinete. Eu tenho a ver com quem está nas ruas todos os dias sendo assaltados, massacrados, com uma polícia corajosa que trabalha, mas que não consegue porque a política é ineficaz. A política não tem eficiência. Hoje nós estamos começando um movimento da Polícia Unida que nós acompanhamos aqui. Nós demos espaço no Tolerância Zero para estes homens que estão tentando buscar o que é direito e a partir de hoje, 18 horas, daqui a pouco, nós vamos falar sobre isso. Às 18 horas eles vão começar uma sequência de procedimentos, de ações na Polícia Civil e na Polícia Militar. Vocês vão ter todos os detalhes já, já. Eles falaram ontem aqui no Jornal do Estado com o Gilvan Fontes, que eu estava acompanhando. Agora o caldo engrossou. Agora é de seis e meia da manhã até as oito e meia da noite. Pronto. Coronel Maurício Yunis, por favor, me ajude com relação a esses números porque eu não acredito em Mula Sem Cabeça, eu não acredito mais em Papai Noel, foi só até os cinco anos, eu não acredito em Saci Pererê, eu não acredito nessas fábulas, nesses contos. Eu vivo no mundo do senhor que pega ônibus todos os dias de manhã, da senhora, do amigo que está aí indo trabalhar todos os dias para defender um dinheirinho, dos motoristas de aplicativos que estão sendo roubados e assassinados nesse Estado. Por favor, Coronel Maurício Yunis. Bom, Claudio, primeiramente a gente sabe que os dados que são passados pelo anuário demonstram algumas coisas diferenciadas, a exemplo de 2019 comparando a 2020. Lógico, nós não temos os dados ainda de 2021, ainda serão computados. Mas precisamos mais do que nunca compreender que essa numeração, essa estatística que a Secretaria apresenta, nem sempre contém todas as informações que a população deseja. Já falamos aqui diversas vezes, como por exemplo, os roubos que ocorriam ao ônibus, ao cobrador, que com verdade eles reduziram. Mas, infelizmente, as vítimas que estão dentro dos ônibus passaram a ser vítimas do roubo. E na sua grande maioria, são 5, 10, 15 pessoas que às vezes são roubadas dentro de um mesmo ônibus. E a pergunta vem, como é computada essa estatística? Por que nunca é apresentado essa estatística? Como, por exemplo, o feminicídio, que os dados não foram repassados pela Secretaria de Segurança para que houvesse um comparativo. E está lá no anuário falando com relação a isso. No mais, a questão dos investimentos, cerca de 5 milhões a menos para o policiamento ostensivo, Isso é um dado que está no Fórum Nacional de Segurança Pública. Fora apresentado a toda a sociedade. Será que as pessoas conseguem compreender que você investe menos em segurança e você vai conseguir ter resultados mais positivos? Isso é uma grande falácia, principalmente porque a população tem crescido, o crime tem aumentado. E quando se faz determinados comparativos ao ano anterior, em que todas as pessoas estavam dentro de suas residências. Então, o que nós tivemos foram crimes cometidos dentro da própria residência. E essa estatística que nunca é apresentada? As pessoas que são mortas e foram mortas dentro da residência, que deveria, em tese, ser o local mais seguro. Com isso e com essas estatísticas e, às vezes, apresentações em banner, que demonstram que houve uma redução acumulada de quase 70%, isso é uma grande falácia, porque nós não podemos acumular percentuais de ano para ano, porque o quantitativo, o número absoluto é diferente. Então, qualquer um que entenda de matemática sabe exatamente o que nós estamos expressando aqui. Infelizmente, é a triste realidade. E o anuário está aí à disposição de todos, os números estão à disposição, que devem ser apresentados, Cláudio, para toda a sociedade, e a sociedade tirar as suas conclusões dentro dos números que foram apresentados por um grupo que coleta os dados fora da secretaria, né? Muito bem, Coronel. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta que o senhor também já respondeu há alguns dias. Se nós temos um índice de redução de 80%, quer dizer que nós vamos trabalhar mais um tempo, e daqui a pouco nós vamos zerar, porque quando chegar a 100%, olha que matemática inversa, olha que maquiagem, quer dizer, se hoje nós temos, qual é o bairro que tem 80% a menos? 80, lembra aí, está no texto, é suíça, 80% a menos, quer dizer, se nós trabalharmos um pouquinho mais, daqui a pouco nós vamos chegar a 100% menos, menos, nós não teremos mais assaltos, não teremos mais roubos, você vai sair de casa como se você realmente estivesse morando na Suíça. Eu quero aproveitar o momento, nós fazemos jornalismo com seriedade, eu quero deixar o espaço aqui franqueado ao secretário de Segurança do Estado de Sergipe, ele pode vir falar conosco aqui ao vivo, pode vir conversar conosco aqui na nossa bancada, no telão, e apresentar esses números à população, o que é exatamente o que nós desejamos e o que a população quer. Ok, Coronel? Uma, sem dúvida, com os números, a apresentação de todos os números, os comparativos se torna fácil para toda a população compreender o que realmente vem acontecendo em Sergipe e da onde são retirados determinados números para trazer para a sociedade uma sensação de segurança que na realidade, na prática, todos os senhores e senhoras sabem o que vivem em seus respectivos bairros. Há uma correlação, porque nós estamos falando de polícia e violência, os dados que nós temos aí na agulha é exatamente com relação ao feminicídio. Coloca aí só para o telespectador ver, me dá esse tempinho aí, Keziana, 1h37 agora, só um tempinho, nós fazemos um programa factual, um programa muito rápido, só dá para colocar aí? Só aquele que o Coronel apontou ali, o Coronel passou um final de semana? É, ok, tá bom, segura aí, pesquisa aí, se nós tivermos ele, nós colocamos, porque não foi apontado. Por exemplo, o que foi indicado ao anuário é que não houve feminicídio na nossa capital, no ano de, no estado. Não, na realidade, não foi informado. Não foi informado. A observação que foi colocada é que não houve informação por parte da secretaria. E é um tópico que todos nós, toda a sociedade, todas as mulheres, todas as instituições desejam saber o que realmente, quantas pessoas, quantas mulheres foram vítimas. Porque enquanto não se souber a quantidade, não há possibilidade de se fazer um trabalho. Coloca aqui na tela aqui, coloca aí, essa página aí. Coronel passou o final de semana, todos, 72 horas estudando. Olha aqui, tabela 36, feminicídio por número de vítimas. Tá vendo aqui? Vem os estados, Rio Branco, tal, aqui a gente chega a Aracaju. Aqui embaixo. 2019, pontuado 3. Estão brincando com o povo, gente. Estão brincando com o povo. 2020, tracinho. Tá vendo? Observação embaixo. Olha aqui, ó. E a observação embaixo, não é isso? Não, tá aí. Tá no anuário. A gente tá falando em cima de fatos. Então, está franqueado o espaço aqui. E agora, não quero falar com o assessor não, viu? Quero falar com o assessor não. Eu quero falar com o secretário de segurança do Estado de Sergipe. Calma, o programa é que é nervoso, coronel. Se eu cometer algum excesso, por favor, o senhor também pode me repreender. Não tem problema, não. Nós somos parceiros. Cláudio, a realidade é essa. O que você expressa é o que a população sente. E quando a gente começa a pegar o anuário e ver determinadas informações que não foram repassadas pelo Estado para que se pudesse ter os dados estatísticos. Então, isso preocupa demais. Porque como é que nós vamos fazer um trabalho? Como é que vai ter uma política de segurança pública se a própria secretaria não informa quantas mulheres foram vítimas do feminicídio? Isso é algo muito grave, como outras informações que serão apresentadas dentro do anuário, né? Para que a população possa pensar e repensar o que realmente está ocorrendo com a segurança pública em nosso Estado.